Oi, gente! Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai continuar os vídeos da cidadania italiana, a última parte dos documentos, que hoje será depois que você já teve todos os documentos, você pegou eles todos por inteiro teor, como essa aqui, você arrumou todos os erros que a gente falou no último vídeo e você retirou pela internet a sua certidão negativa de naturalização, que é essa aqui, no caso, onde você vai constar que o seu... todas as variantes de cada documento que você encontrou, se você encontrou alguma variante do nome do seu antenato, vai ter que constar aqui e aí você vai imprimir ela e ela também será feita a tradução e o apostilamento por Aya, que é o nosso vídeo de hoje. Não existe uma ordem correta para fazer a tradução dos documentos. Eu já tive... eu já vi, na verdade, relatos de pessoas que apostilou, depois traduziu e aí apostilou a tradução, apostilou na verdade a certidão, né? Depois traduziu elas, as certidões e daí apostilou a tradução. Também teve casos de gente que fez a tradução na Itália, então não teve que apostilar a tradução, só apostilou as certidões de empreender o teor. Então não existe um caso, tipo, uma forma correta que você tenha que fazer esse tipo de coisa. Bom, então, como eu fiz foi assim, eu traduzi, eu traduzi e daí depois eu peguei e apostilei tanto a tradução da certidão como a certidão por inteiro teor juntas. Então eu optei por essa opção que era traduzir tudo e depois apostilar tudo junto. Bom, a tradução é feita por um tradutor juramentado com a matrícula da junta comercial de algum dos estados. Cada estado possui uma tabela de preços para os tradutores e que cobram por lauda. O que é uma lauda também varia para cada estado. Então eu vou dar o exemplo de dois estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, uma lauda são dos 1.250 caracteres, incluindo os espaços e a pontuação. Já em Santa Catarina, uma lauda é 25 linhas com até 50 toques. Sim, toques. Cada uma também possui preços variados, como eu falei anteriormente, a tabela varia de preços. Você vai poder achar as definições e os tradutores matriculados no site da junta comercial de cada estado. Eu vou deixar para vocês embaixo aqui, as do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. E aí depois os outros, se alguém é de outro estado, também pode achar na internet o site deles. Como os valores são tabelados, não adianta você pesquisar valores para pagar menos. E se você vê que alguém lhe ofereceu um valor menor do que aquilo que está tabelado, desconfia, porque a pessoa está sendo errada e está fazendo algo errado. Porque como é tabelado, então tem que ser o preço que está tabelado no site. Escolha seu tradutor pelo prazo de entrega, porque isso é muito importante. Se você já tem mais ou menos um tempo que você quer, o tempo certo que você quer vir para a Itália. Então você já vê, se bate com as suas datas e pela confiança. Bom, depois de traduzir, o que nos resta é o apostilamento por aia. O que é o apostilamento por aia? Primeiramente, o nome correto é a apostila da Convenção de Aia. E é um acordo para que os documentos expedidos ou autenticados por autoridades públicas de um país tenha valor legal em outros países signatários da Convenção. O nome apostila vem do francês apostilé. Porém, na verdade, não é uma apostila. É um selo que será colado no seu documento que segue os padrões reconhecidos por todos os países signatários da Convenção. Bom, então, um documento brasileiro só pode ser apostilado no Brasil. Assim como um documento italiano também só pode ser apostilado na Itália. No Brasil, o apostilamento é feito pelos cartórios e, novamente, o preço vai variar por estado e é definido, neste caso, pelo Tribunal de Justiça de cada estado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o valor é de R$ 50,00 por apostilamento. E, em Santa Catarina, o valor é de R$ 36,00 por apostilamento. Não esqueça também que você vai ter que apostilar tanto a tradução como a certidão por inteiro teor separadamente. Bom, e agora vamos ler um pouquinho o que vem no apostilamento para vocês. E, assim, quando atrás da certidão não vem nada escrito, eles colam o selo assim, inteirinho. Quando vem algo atrás escrito que continua a certidão, porque é muito longa a certidão, eles vão colar só uma partezinha, normalmente essa partezinha aqui de cima, pela lateral e vai ficar solta esse apostilamento, esse selo. Ele fica solto o resto dele, ok? Então, eu vou falar para vocês, ó, vem aqui escrito apostilé, Brasil, Convenção de Laia e desde quando funciona, República Federativa do Brasil, este documento é um documento público, foi assinado pela pessoa que assinou, aonde foi assinado, em qual dos cartórios que foi, feito, certificado também pela cidade e tal, no meu caso foi Caxias do Sul, no dia tal que você foi, que foi feito o apostilamento, feito por tal pessoa novamente e vai ser dito também de quem é a apostila, por conta que, por exemplo, neste caso é o óbito do Antônio Francesco Rosarim, que é da árvore genealógica do meu namorado. Então, nesse caso, vai ter o nome dele aqui embaixo, o nome do titular Antônio Francesco Rosarim e o tipo do documento Certidão de Óbito por Inteiro Teor. Então, isso tudo vem no selo, vem um selinho também aqui, dizendo que foi do Brasil, feito e tal. E o selo também, na verdade, o carimbo do tabelião que colou o selo. Então, esse é o apostilamento que você vai ter por aí. Bom, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está gostando do canal, se inscreve se você é novo, compartilha com os amigos para ajudar mais pessoas a fazerem a cidadania. e se você, dê like, porque o like é muito importante e a gente cresce com o like de vocês. E se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 dos documentos, está no canal e eu também vou deixar aqui em cima para vocês o link que vocês encontrem aí também no canal, o videozinho, ok? Obrigada, a gente se vê na próxima semana, que vão ser bem-vindos à Itália e à parte toda da cidadania aqui na Itália, ok? Tchau!